Música Alô meus amores, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje estamos de volta à tradição e venho-vos trazer um haul com a minha wishlist deste ano Ou seja, as coisinhas que eu acho que são essenciais para começar o regresso às aulas em grande Este ano ainda é mais especial porque a FNAC juntou-se aqui a nós E por isso eu pude-vos trazer muito mais artigos e coisas incríveis que vocês vão ficar malucos Eu pelo menos fiquei e eles deram uma liberdade de eu escolher o que eu quisesse Ou seja, fazer a minha wishlist fraca e portanto é isso que eu vim partilhar com vocês E todos estes presentinhos maravilhosos são todos para vocês Por isso fiquem até ao final do vídeo para saber como é que vocês podem ganhar estes artigos fantásticos Para começar o regresso às aulas em grande O nosso primeiro artigo é uma mochila, que é uma coisa que eu acho que é o maior dos essenciais Para poder transportar tudo aquilo que nós quisermos aqui dentro E esta que eu escolhi é da Mr. Wonderful e diz The Adventure Starts Here E é super mimosa, tem aqui uns pinzinhos na zona do bolso E ela é bem grandona, ou seja, dá para vocês levar os vossos dossiês, os vossos cadernos, os vossos manuais Enfim, tudo o que vocês desejarem E é claro que eu não poderia deixar de falar na cor desta mochila Eu acho que a mochila é lindíssima E neste caso eu decidi escolher este tom assim ganga Porque tem sido uma das minhas tendências favoritas E acho que é o que acaba por ir melhor com tudo aquilo que vocês possam usar Como vocês podem ver, a nossa mochila está recheada de coisas boas E a primeira coisa que eu vou pegar e vos quero mostrar Que acho que é um grande essencial e normalmente não é muito falado É uma caneca Para quê? Para nós bebemos o nosso leip, para bebemos o nosso café de manhã Para acordar todos cheios de espertina E tomarmos o nosso pequeno almoço E eu escolhi esta aqui do Pushin Que é uma mug super fofinha Vejam só, eu achei a mesmo muito mimosa E então achei que seria perfeito para vocês poderem tomar o vosso pequeno almoço Mais animados com o gatinho mais fofo da internet Incluí aqui mais dois produtos da Pushin Que eu adoro Este gatinho está em todas as minhas conversas de Messenger Eu não sei quanto a vocês, mas eu utilizo sempre E adoro, acho que ele é meio memoroso E o primeiro aqui que eu vos vou mostrar É um caderno quadriculado Que é assim para as vossas matemáticas Para as vossas fisico-químicas Para aquilo que vocês precisarem E o outro caderninho é assim Ele tem aqui um elástico E eu achei que ia ser muito útil Para vocês poderem guardar as fichas dobradas e assim E portanto ele não se vai abrir dentro da vossa mala Eu achei mesmo muito mimoso E obviamente que este teria que ser de linhas Para vocês poderem então escrever aqui Tudo aquilo que vocês desejarem Pode ser também um caderno para vocês orientarem e organizarem-se Irem escrevendo aquilo que é necessário fazer ou não Ou para utilizarem para uma disciplina em específico Que vocês gostem muito Sim, utilizem numa disciplina que gostem muito Porque ele é muito fofo E para o pessoal que simplesmente não gosta de utilizar cadernos nas disciplinas E apenas para se organizar Ou para apontar algumas coisas Tem aqui obviamente o nosso fiel dossier Que também tem novamente aqui o push Que eu achei o máximo Para além de que é rosa E tem aqui uns apontamentos azuis E eu achei que iria ficar assim Um conjunto muito mimoso E novamente tem o elástico Que eu acho que acaba por ser bastante prático E ele é de 4 argolas E vejam só o interior deste dossier É só a coisa mais fofa à face da terra Temos aqui também um caderno A4 Que eu achei também muito bonitinho Com umas joaninhas E assim neste fundo rosinha Que eu adoro Eu este ano para as pessoas quis escolher assim uma coisa um bocadinho diferente E escolhi esta caixinha Que parece uma caixinha de óculos Mas que na verdade é a Secrets Box Que eu achei que era bastante pertinente aqui no canal Obviamente Eu adorei mesmo o conceito da Secrets Box Porque dá para vocês colocarem os vossos materiais colados Os vossos canes, os vossos lápis As vossas borrachas Mas também os vossos óculos que vocês preferirem Ou seja, acaba por ser algo que vocês podem adaptar Consoante as vossas necessidades E por isso eu achei que seria uma ideia gira este ano Fazer assim uma coisa um bocadinho mais diferente para o estojo Claro que tenho aqui algumas coisinhas para vocês completarem o vosso estojo E vou começar por esta caneta Que é uma caneta 2 em 1 Que tem o tom vermelho e azul Ou seja, tudo na mesma caneta Uma caneta e um lápis do Pussy Obviamente para vocês poderem fazer pandan Com os vossos dossiers e cadernos Claro que não poderiam faltar as borrachinhas Estas neste caso há para vocês colocarem por cima da vossa lapiseira ou do vosso lápis O que cabe por ser muito prático Uma tesoura azul Clips que dão sempre jeito E é claro, um corretor Eu sei que isso pode parecer um bocadinho random Mas eu decidi adicionar canetas de feltro Porque são os melhores marcadores que vocês podem ter Para além de que são super práticas E assim vocês conseguem levá-las para todo o lado E tem muitas cores em que podem escolher E acho que também é bom Se vocês têm uma agenda e querem marcar alguma coisa importante Ou têm mesmo os vossos apontamentos As canetas de feltro é a melhor coisa de sempre Com isto acabei por dar uma grande pista De qual é que é o próximo artigo que eu vou falar Que é uma agenda E neste caso eu este ano decidi escolher da Day by Day A agenda de 2018 deles E eu achei muito linda mesmo Tem aqui novamente esta ideia do elástico Que é uma coisa que me agrada bastante Para organizar E ela é muito simples E muito gira É assim em tons de cinza e rosa Eu achei mesmo muito fofinha Este ano pela primeira vez vocês também poderão levar A Ines Rochinha com vocês para as aulas E é claro que eu teria que incluir aqui o meu livro como essencial E aqui tenho então o livro do Conversas Sem Segredos para vocês Esta é a terceira edição Nós já vamos em terceira edição como assim A sério vocês são incríveis E é claro que neste caso vai ter um bónus Porque ele vai autografado E vai ser um autógrafo personalizado Para a pessoa ganhar Vou colocar o nome Fazer uma dedicatória muito fofinha Por isso Estou muito muito orgulhosa De poder ter o meu livrinho aqui nos essenciais O último artigo da nossa mochila É uns headphones Que eu acho que é um essencial de todos os dias Não apenas para o regresso de aulas Mas do dia a dia Eu adoro ouvir música quando estou a trabalhar E eu sinto que há muita gente Que também precisa sempre de uns phones Para ouvir música nos transportes Para contar a estudar Há pessoas que adoram ouvir música quando estudam E por isso eu queria muito incluir estes Eu tenho uns iguais E já os tenho para ir há 4 anos E eles estão empocáveis E são super fáceis de transportar Porque dobram-se E por isso assim Não têm tanta tendência a partir Só estragar-se E eu estou muito satisfeita com os meus E por isso claro que tinha que Colocar-nos iguaizinhos Para vos oferecer Bem E acho que está a faltar Aqui qualquer coisa Não sei porquê Estou a sentir falta De um essencial Que eu acho que é imprescindível Hoje em dia Para qualquer pessoa Por isso vocês preparem-se Porque eu tenho aqui Um super prémio Para vos oferecer E eu acho que vocês Não estão bem a ver o que é Mas vocês vão amar Preparem-se Eu vou buscar 3 2 1 Tchan-nã Temos aqui Um super pack snack Com um computador Que vocês vão poder levar Para qualquer lado Porque é daqueles pequeninos Compactos maravilhosos Para vocês porem na vossa mochila Um ratinho Que dá sempre jeito E obviamente Uma pochete Para vocês poderem Transportar o vosso computador De uma forma simples e fácil Este ano Eu quis mesmo Incluir um computador Porque eu acho Que é uma ferramenta Que já é quase que imprescindível Quando nós vamos para as aulas Para fazer os nossos trabalhos Para podermos estudar Para podermos ter acesso A alguma matéria Que não há nos livros E por isso Eu este ano Não queria mesmo Deixar-vos mal E consegui Trazer-vos um computador Porque eu fico mesmo Muito contente E muito grata À Fnac Por me dar esta oportunidade De vos trazer uma coisa Tão fixe E que eu sei Que vos vai dar um jeitasse Neste caso Eu escolhi este pack Fnac Porque traz logo Todos os componentes Que eu acho Que são interessantes Para vocês terem à mão E para além disso Vocês conseguem encontrar Este tipo de artigos Assim em packs Fnac Mais em conta Versus comprarem Os artigos em separado Tenho aqui só As coisas Que estão incluídas Então nesse pack Que é o ratinho É um ratinho branco Da HP Aqui a bolsinha também Azul E preta Para vocês poderem Transportar o vosso computador E aqui está O nosso amiguinho O nosso computador da HP E como vocês podem ver Eu escolhi o tom azul Para ir de acordo Com tudo aquilo Que eu já vos mostrei Ou seja Mochila azul Computador azul Isto é toda uma loucura Este ano Este ano É mesmo para arrasarem Neste regresso às aulas E eu espero mesmo muito Que vocês aproveitem Esta oportunidade Para ganhar estes prêmios Fantásticos Que eu e a Fnac Recolhemos para vocês E aquilo que vocês têm de fazer É muito muito simples Pessoal É uma coisa que é tão simples Que até dá dó Se vocês não participarem E para vocês ganharem Estes artigos fantásticos Aquilo que vocês precisam de fazer É deixar um grande gosto Neste vídeo Subscrever ao canal Se ainda não fizeram No botãozinho vermelho Aí em baixo E deixarem um comentário Neste vídeo Apenas Atenção Não vale a pena Comentarem noutras plataformas Que falem do Youtube Neste vídeo A dizer Qual é que é O vosso maior desejo Para este regresso às aulas E não vale a pena Escreverem coisas materiais Quero que vocês escrevam Um desejo Um objetivo Que vocês têm para este ano Aí em baixo Nos comentários Quero ver a vossa credibilidade Quero ver o que é que vocês Vão me dizer aí nos comentários O vencedor deste sorteio Será escolhido De forma aleatória E eu vou deixar Mais informações De todo o regulamento Para vocês poderem participar Aqui na descrição Abaixo O sorteio irá ser Até dia deste setembro Por isso Participem já Para irem preparadíssimos Agora para o vosso regresso às aulas E este foi o nosso vídeo de hoje Meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Deste sorteio E destas coisinhas maravilhosas E é claro Vemo-nos então No próximo vídeo Beijinhos Tchau Tchau